O Tom disse que tem algo na garagem que quer me mostrar. Eu me pergunto se é outra moto, um carro, o que será que eu vou ver? O que é isso afinal? Ele abre a porta da garagem e surge um carro roxo, com dois motores lado a lado. Um carro muito bonito, acho que eu já vi este carro antes em algum lugar, mas não tenho certeza. Ai meu Deus, dois motores, lado a lado. Sim, é um Hot Wheels Twin 1000 projetado por Ira Guilford em 68. É daí que eu conheço. É um Hot Wheels Twin 1000 68, ele foi projetado por Ira Guilford em 67 e é um carro tamanho normal, ele funciona plenamente. Seu filho viu isso e disse, vamos construir um desses? Meu filho pegou isso, estava no meu porão. A moto Indian era item de coleção e ele estava brincando na cozinha e eu disse, onde conseguiu isso? Achei que ele estava brincando com os meus brinquedos. Então quando ele ficou mais velho eu disse, vamos construir um carro juntos, para ensinar ele a soldar. E foi quando ele foi até o quarto, me trouxe isso e disse, vamos construir isso. Parece que ficou bem parecido, isso eu garanto. Quando o Tom e o filho começaram a construir o Tom e o meu, eles receberam uma notícia muito perturbadora. Há quatro anos infelizmente meu irmão morreu de câncer, ele tinha um linfoma de Hodgkin, tinha 54 anos. E quando ele faleceu foi uma grande tristeza, a gente estava construindo o carro, mas terminamos o projeto para dedicá-lo a ele. E acho que o Make-A-Wish seria algo perfeito para crianças que estão enfrentando o câncer. E se eu puder fazer uma criança com câncer, se sentir feliz, fazendo ela sorrir com isso, vai ter valido a pena. O Twin Mill do Tom e com certeza fará crianças de todas as idades sorrir. Se quiser eu posso abrir. E o interior retrô, o que você acha? Ficou legal né? É sutil? O que você achou? Isso tinha que ser ideia sua, porque não copiou a dele. Não. Ele apertou o botão, a escotilha abriu e vi três assentos pele de leopardo no interior. Algo realmente incrível, uma coisa que as crianças ficariam loucas quando vissem. Ele foi feito para ser pilotado no meio. Então os controles para os dois motores estão ali, os aceleradores? Isso, se você olhar na frente do carro, dá para ver os dois aceleradores. E também são independentes um do outro. Dois tacômetros, dois marcadores de óleo, dois marcadores de água e um grande velocímetro no meio que vai até 480 por hora. E cada motor tem a sua transmissão separada? Isso. É como dirigir no banco de trás? Ele tem dois timões de direção e dois eixos traseiros. Dois eixos traseiros? Isso aqui até demorou. Pode rodar com o motor só ou precisa usar? Você pode rodar com um só. Uau. A frente é toda de metal, parece que é fibra de vidro, mas é só apertar esse botão. Quando a gente começou a construir o carro, eu queria que fosse fácil de olhar os motores. Então eu disse, podemos fazer ele como um caça e usar escotilhas? Aí eu fiz contato com uma empresa na Califórnia que vendia peças para lancha. E eles tinham parafusos elétricos que hidraulicamente prendiam as escotilhas nas lanchas. E eu usei no carro. E pensa, devo ter tentado isso umas 100 vezes antes de acertar. Não tem funilaria por baixo. Dá para ver todas as soldagens, dá para ver onde as ferramentas deixaram as marcas. É. Então, enquanto o Tom abriu o capô, me explicou que esse carro foi fabricado com metal em chapa, com uma estrutura tubular para fazer a estrutura do veículo. E depois formar o corpo ao redor da estrutura tubular. Que suspensão você usou? Que estrutura? A gente sacrificou um Corvette 68 sem saber que o Aira estava trabalhando com a General Motors na época também. É daí que vem a influência dele. E quanto aos motores? Esses são meus remes protótipos do Chevy. 575 cavalos e a Big All Sweetbox fez os motores para a gente. Temos dois Twin Mill, motor e Chevrolet com base 350 com cabeças hemisféricas e grandes canos de escapamento. Isso aqui tem tudo mesmo. O legal em construir um carro é que eu pude mostrar para o meu filho como soldar, como lixar e como montar um carro. Isto é realmente incrível. Isto é que é bacana no meu trabalho. Você nunca sabe o que vai ver. Esta é a primeira vez que vejo um carro Hot Wheels ao vivo. Estou louco para ver isto numa exposição de carros e ver a reação das crianças. Principalmente quando elas entrarem no compartimento de passageiro. Essa vai ser a melhor parte. Você fez um trabalho incrível. Valeu. Vamos marcar algo para a semana que vem. Eu venho buscar a morte e vamos limpá-la para você. Beleza. Certo, obrigado. Obrigado.